A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL ANTI ÇaÇ reaction Também énormément A CIDADE NO BRASIL attack acy Doçamentos out Dudu, Dudu, Dudu! Dudu, aqui! Dudu! Vai, Luquinha! Vai, Bagu! Vai, Bagu! Vai, Bagu! Vai, Bagu! Vai lá, vai lá, Bernardo, bater! Deixa o Bernardo bater! Vai, Bernardo, vai, Bernardo! Vai, Bernardo! Vai, Bernardo! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Tira, Gu! Boa, Rafinha! Calma, Dan! Calma, Dan! Vai, Langu! Vai, Gu! Vai, Gu! Tem, Gu! Vai, Gu! Carregue, Gu! Carregue, Gu! Vai, Gu! Vai, Gu! Vai, Gu! Vai, Gu! O que é isso? 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 O que é isso?